Fala galera e bem-vindos ao fim a mais um tutorial do Hugs, quer dizer, a mais um checklist do Hugs Hoje nós ainda mais ainda menos, galera, PA-28 Aeron, um dos aviões que eu usei lá no Nelfly também Primeiro, galera, só falando aqui rapidinho, eu vou usar primeiro ali os aviões que eu usei lá no Flight Simulator Lá no nosso Nelfly, e assim que eu terminar de fazer o checklist de todas as aeronaves que eu usei lá no Nelfly Eu venho trazendo o checklist das aeronaves que a gente não usou no Nelfly, beleza? Outra coisa, galera, vocês já viram o checklist aí do Cessna 152? Se não assistiram, vou deixar em um cart acima, assista lá, aprender a pilotar aí o Cessna 152 E também, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações E deixar aquele like maravilhinho aí pra dar aquela força E cara, vamos lá, né? PA-28 Galera, vou usar o mesmo sistema que eu usei lá pro Cessna Vai passar logo aqui acima, ó, desse lado de cá Vai passar logo aqui acima o nosso checklist Enquanto isso, a gente vai completando O Huggs tá explicando mais como funciona o checklist lá no do Cessna Então assista lá o do Cessna primeiro e depois vem pra cá Todo checklist do Huggs vai ser igual ao checklist do Cessna Então vamos lá, galera, vamos deixar de churumelas Vamos fazer uma coisa rápida aqui pra nós não ficar falando demais, hein? E vamos lá, vamos pro checklist do PA-28 Aeron Vamos lá, então? Então vamos lá, galera Vamos pro Start Engine, que é o nosso primeiro checklist aí Mas antes o Huggs vai fazer só um pushback aqui Eu acho que é essa aeronave Eu não vou conseguir tirar ela aqui do hangar Se eu não fizer um push, né? Então vamos fazer um push aqui rapidinho Vocês vão ficando com o time-lapse Enquanto o Huggs vai fazer o push E a gente volta aí pra mostrar a vocês a primeira etapa do checklist Vamos lá, vamos fazer um push E a gente já volta Vamos lá, rapidão, hein? Pronto, galerinha O push do Huggs não ficou 100% não O push ficou bem ruim, aliás, hein? Mas tá bom É pra meios de tutorial Acho que não precisa a gente fazer um push tão bom, né? Então vamos lá, galera Uma coisa que eu já tenho que falar com vocês Esse avião tem como a gente abrir as portas aqui, né? Então eu vou abrir as portas e janela Por causa do calor, ventilação A gente escutar o motor também é legal E outra coisa também Sempre antes de decolagem É bom a gente deixar a porta aberta Por causa que se acontecer alguma coisa A gente consegue evacuar do aeronave Assim, bem rápido, né? Então é interessante a gente deixar aqui As portas abertas, beleza? Vamos lá, então, galera Lembrando, essa primeira parte do tutorial É ter o take-off Depois do take-off A gente volta na segunda parte Vamos lá, então Parking, breaking, setting Então a gente vai dar um parking, breaking Parking, breaking lá embaixo Parking, breaking, setting Alternates AI Close Alternates AI Bem aqui Close, fechado Entrada de A Fechada Avionics Do carenado Off Totalmente desligado Tanto os rádios Quanto os outros equipamentos Todos estão desligados Proper Vamos lá Vamos lá pro proper Proper Full Né? Proper Full 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 selector Setting Vamos lá pro full selector Aqui na parte de baixo A gente tá em L Mas aqui do lado, galera No tablet, ó Tem como a gente colocar aqui, ó Auto full selector Se aqui tiver verde É porque vai estar Vai estar configurado Pra ele automaticamente Virar aquela chavinha lá De controle de combustível Então aqui tá automático Então Enquanto em voo Ele vai ficar mudando Isso aqui automaticamente Beleza? Vamos lá Full selector Setting Throttle Um quarto Eu dou uma subida aqui Até mais ou menos No R, né? Eu cheguei perto do R Beleza Alternates Vamos lá Alternates Vamos dar um Um pouquinho pro lado Alternador On Bateria On Picon On Electric Fuel Pump Fuel Pump On Nós também Vamos ligar aqui também, galera A Anticolision Vamos ligar a Anticolision Aqui também Anticolision On Então Nós vamos ligar aqui Tanto a Beacon Quanto a Anticolision E o Electronic Pump Ok? Tudo ligadinho Só deixa eu desligar Essa luz vermelha aqui Rapidinho E vamos voltar lá embaixo Ok, ok Então vamos lá Vamos ligar a aeronave agora Mistura rica Agora tá na hora de ligar a aeronave Mistura rica Ok? Start Nós vamos dar um start na aeronave Lembrando, galera Esse aqui é o PA-28 O PA-28 não tem O PA-28, galera Não tem o Prime O que tem o Prime É o PA-28 tubo Esse aqui não tem o Prime, né? Então vamos lá Mistura rica A gente volta Pra condição Idle A gente deixa Coloca rico, né? Depois a gente volta Pra posição Idle A gente dá uma injetada De combustível Lá na câmera E depois volta pro Idle E depois a gente dá uma ligada no motor Então nós vamos dar um start E depois a gente vai injetando combustível A aeronave ligou Você dá aquela bombada Depois volta pro Idle Dá o start E coloca a mistura rica Vamos subir aqui, galera Até 1500 RPM Ficou quase perto do R Tá vendo? Um pouquinho acima do R Ele já vai entregar lá Os 1400, 1500 RPM Avionics on Então os avionics já estão ligados Beleza Tudo aqui, tudo ok Qualquer dúvida Só me comentar aí Que o Huggs deve trazer Um com o próximo conteúdo Tudo entendido, galera? Então esse aqui Foi o checklist De engine start Então vamos lá Pra o start taxi Vamos lá pro start taxi No caso A gente chamou ATC Então coordenação Belo Horizonte O Papatango até o Golf Alpha Vai taxiar Até o ponto de espera Da Uno 3 O ponto de espera Alpha Da Uno 3 Etc e tal Depois disso Flight Control Então vamos ver se tá tudo funcionando Desceu lá Dos dois lados Vamos pro outro lado também Ok Ok Dá pra olhar pra lá pra trás? Não dá Até que dá pra gente ver por aqui Sobe Desce Não tá dando pra ver muito Direita Esquerda Esquerda aqui nos pedais Ok Navlights Já liguei, né? Que é a luz de De anticolision Altímetro Então a gente pode colocar o altímetro aqui também Vou colocar 2992 do jeito que tá mesmo E colocar no caso O nosso GPS Então nós vamos negociar o nosso GPS Vamos calibrar tudo bonitinho no GPS E agora a gente vai começar a andar Com o parking brake Parking brake lá embaixo Tirou o parking brake E vamos embora taxiar Galera, dá pra taxiar o avião mesmo Nos 1500, né? Nós estamos ali com 1500 de RPM Dá pra fazer esse táxi aí com 1500 Mas se quiser colocar um pouquinho de potência a mais pra fazer o táxi Fiquem à vontade Sempre deixar as portas abertas Caso de alguma emergência A gente conseguir abrir a porta E deixar a aeronave Enquanto a gente tá taxiando Janela aberta também Pra entrar na ventilação E o Uggs vai continuar o táxi aqui Com o timelapse E a gente já volta Vamos lá Vamos com o timelapse Quando a gente chegar lá Na cabeceira 1 no 3 A gente volta Vambora Pegamos aqui, galera Na parte do B4 de take-off Estamos aqui na barra de parada, né? Antes de ingressar na pista Vamos deixar ali o motor ainda em 1400 RPM Parking braking setting Primeira coisa que eu falo pra vocês fazerem, galera Pra vocês não esquecerem Já fecha as portas e as janelas Vamos fechar as portas e as janelas Porta fechada Tudo ok E vamos lá Antes da decolagem Before we take off Landing Vamos descer aqui embaixo Landing on Ok And strobolites Essa aeronave não tem os strobolites Então a gente deixa off Pitote Vamos ligar o aquecimento do pitote Sempre lembre de ligar o aquecimento do pitote Pitote on Electric pump Ligado também On Alternate S-I Close Já mostrei vocês Close Trim Galera Trim Eu sempre deixo, cara Eu sempre dou uma trimadinha de nada Deixo ali mais ou menos um pouco abaixo do N Pouca coisa A aeronave é bem potente Então Não tem problema Mistura Rica Mistura Rica Própre Rico Flaps Galera Flaps é o seguinte Flaps em pista curta Flaps 2 Flaps em pista grande Como a pampulha Flaps 1 Ok Quer dizer Sem flaps Sem uso de flaps Pista grande Sem uso de flaps Flaps 0 Só uma trimadinha ali E no caso De pista pequena Flaps 2 Flaps 25 Vamos lá então Vamos pra pista E a gente já volta também Já fechar as portas Tudo ok Então agora É só a gente ir pra pista Pronto galerinha Alinhado na pista Vamos deixar ali Já alinha na pista Galera Já deixando ali Entre os 1400 ainda Segura o freio Continua nos 1400 RPM Lá embaixo Uma coisa Que o Huggs fala Tira o manche Tira o manche Galera Senão vocês não vão conseguir Ver O RPM Da aeronave Lá embaixo Então sempre retira o manche Pelo menos dessa aeronave Pra conseguir avistar lá embaixo Senão você não consegue ver O manche tampa lá Então fica meio difícil Então fica meio difícil de ver Então o Huggs sempre tira Pra gente conseguir ver lá embaixo Então vamos lá Agora a gente vai aumentar o throttle Pra 2000 Segurando os freios Segurou os freios Aumentando o throttle Lá pra 2000 RPM Tirou o freio Tirou o freio Começou a andar Potência total E outra coisa Galerinha Pressiona o manche Pra baixo Família Ele vai pegar a velocidade Mais rápido Pressionando o manche Pra baixo Por quê? Porque ele vai ganhar É... Ele vai ganhar Arrasto na roda dianteira Quando chegar a 65 A gente começa a puxar 65 Puxou O ventinho chato aqui 65 65 Puxou Já dá um gear up Então vamos dar um gear up E agora galera Puxa o throttle Um pouquinho pra baixo Coloca ali ó Estão vendo aqui embaixo Deixa eu dar uma pausa Pra vocês verem Que senão vocês não vão conseguir ver Embaixo ó Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês Tem entre 20 E 25 Então mantenha 25 aqui Pelo menos um pouquinho Na subida Até você conseguir trazer No caso Nossa manete ali De... De proper né Nossa manete de RPM Pra trás Então dá uma diminuída Pra você não forçar muito O motor na subida Então dá uma diminuída Pra 25 Aí quando você conseguir trazer Amanete azul Que é a manete de... 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 De prop Aí no caso Você continua É... Aumentando a potência Pra onde vocês quiserem Então vamos lá ó A gente fez o rotate 65 75 A gente puxou Iniciou a subida Né? Iniciamos a subida A subida Entre 78 E 90 Chegou ali A mais ou menos 107 Né? Positivo A gente tirou O gear down Mas eu tirei antes Não tem problema Já a outra O outro... O outro checklist Aí É o checklist De pista curta Galera Com flaps 25 Né? Com flaps 2 Então vamos lá Alinha na pista Selecione os freios Coloque o tri na posição up Dá uma trimada Até ficar Um pouquinho acima ali do N Né? Abaixo do N Pro avião subir Coloque o... A potência no máximo Solte os freios Com 60 a 50 nós Comece a rolar Fazer a rolagem Inicie a subida Entre 55 e 65 Retrate os... Retrate os... O trem de pouso A 107 Da mesma forma Que se fosse Na pista grande Acelere até 78 nós Depois retire os flaps Coloca flaps up E depois acelere Até 90 Cara Uma correção do Ruggs Aqui ó Na hora de tirar o flaps Galera Tire os flaps Antes de 107 Antes de 107 Não em 107 Tire antes do 107 Beleza? Retire o flaps Não Desculpa Retire os trem de pouso Ruggs Retire o trem de pouso Antes do 107 Ok? Pra subida A gente vai manter ali 25 Lembra que eu falei lá Pra subida A gente vai manter 25 Vamos manter aqui no 25 Até a gente conseguir Voltar a manete azul Beleza? Então vamos lá Vamos manter 25 Até voltar Com a manete azul Ok? Vamos lá galera Então olhando aqui pra baixo Vamos tirar do pause Tirou o pause Vamos lá Mantenha em 25 Por enquanto E vamos lá Vamos manter a subida 80 90 Vamos manter a subida Só ir trimando pra baixo Pra ele manter a subida Ok galera? Galera Então isso aí foi o Do início Inicialização lá Ligando o motor Até o climb aí Nos próximos episódios A gente vai fazer o craze É... E o resto do checklist de climb Até o pouso Ok? Galera Muito obrigado a todo mundo Que compareceu esse conteúdo do Ruggs Checklisting sempre vão ser divididos Em duas etapas É... Vai ser o checklist sempre Até a decolagem e climb E o outro checklist Vai ser de pouso e cruzeiro Ok? O Ruggs vai ficando por aqui Se você gostou desse conteúdo do Ruggs Não se esqueça De deixar aquele like Se inscrever no canal E comentar aí Quais são as dúvidas E o que vocês gostaram Nesse checklist aí O Ruggs estará vendo O próximo checklist Valeu galerinha Vou ficando por aqui Valeu, valeu Fui, fui Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau